Não quero fazer inveja, mas o que você perdeu acabou de tocar A campanha de casa, você me deu uma aula do que não fazer Deixa que eu faço ela feliz por você Deixa que tá fácil, eu sei, melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Seguis todo mundo, foquei só em uma Brigava com ela pela roupa curta Estilo é estilo e conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair? Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai a nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair? Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai a nossa diferença tá aí? Você foi doença e eu fui a cura Seguis todo mundo, foquei só em uma Brigava com ela, brigava com ela pela roupa curta Estilo é estilo e conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair? Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai a nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair? Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai a nossa diferença tá aí